Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Estou entrando aqui nessa madrugada para dizer, para te chamar, aleluia, de escolhida, de escolhido de Deus e dizer para você que o Senhor está no controle de tudo. Eu estou falando aqui para você, eu estou sentindo, não sei se você dá para ver, eu estou todo arrepiado aqui. Minutos antes de eu entrar aqui, o Espírito Santo já estava falando o meu coração e eu me arrepiando. Olha isso aqui, dá para você ver? O Senhor me entregou Salmo 127, versículo 2. Aos seus escolhidos, Ele abençoa enquanto dorme. Aos seus escolhidos, Ele abençoa enquanto dorme. Durma em paz nessa madrugada. Durma em paz e descanse o teu coração. Porque na hora que você fechar os olhos e você dormir, acredite no que eu vou falar para você. O anjo do Senhor, no momento que você fechar os olhos e você dormir, não importa o horário que você irá dormir nessa madrugada, no seu tempo, você fechar os olhos, você dormir, acredite no que eu vou te falar. O anjo do Senhor há de te visitar nessa madrugada, tirando, retirando, tudo aquilo que é cansaço, tudo aquilo que é desgaste, tudo aquilo que é tristeza. O anjo do Senhor, Ele vai tocar na tua vida. Aleluia. O anjo do Senhor vai tocar em ti. E o toque de Deus na tua vida há de retirar, há de remover todo o desgaste, cansaço, desânimo, tudo aquilo que não é do Senhor. E posso profetizar mais? Quando o dia amanhecer. Então, certo como Deus vive e o ar que eu e você respira. Esse dia, quando o amanhecer, será diferente para a tua vida. Você crê. Você toma posse. Eu quero que você escreva aí abaixo o seu primeiro nome e a frase. Eu creio nessa profecia. Escreve aí abaixo, por favor. Seu primeiro nome e a frase. Eu creio nessa profecia. Os que estão aqui pela primeira vez, que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus os guarde. Eu sou o bispo Bruno Leonardo. E eu falo aqui sempre, que aqui não é sobre religião. Aqui é sobre Deus e sobre as coisas de Deus. Eu entro aqui para orar e entregar aquilo que Deus manda. E você que está aqui pela primeira vez, eu quero te dar as boas-vindas. E direcionar a você que você se inscreva no canal. É gratuito. O benefício é que a partir do momento que você se inscreve, as orações passam a chegar no seu celular. Tá bom? Aqui abaixo você verá a palavra inscrever-se. Eu quero que você, por favor, clique. Abaixo também você verá o símbolo de um sino. Você clica. E por último você verá a palavra todas. Você clica. Somente isso. Clicar nessas três palavras. Clicar na palavra inscrever-se. Clicar no sino. É um símbolo de um sino. E depois clicar na palavra todas. Eu quero orar nessa madrugada. Descanse o teu coração. Entrega tudo a Deus. Eu tenho certeza que algo sobrenatural da parte do Senhor há de acontecer. Há de acontecer nessa madrugada quando você conseguir fechar os olhos e dormir. Amém? Deixa eu orar pela tua vida nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai. Pai, a tua palavra que está aberta aqui, meu Pai, diante de mim, está escrito que aos seus escolhidos o Senhor abençoa até enquanto dormem. Por isso, meu Pai, nesse momento eu te peço que quando, meu Deus, a tua filha dormir, quando o teu filho, Pai, dormir, que o anjo do Senhor os visite. Aleluia! Que o anjo do Senhor toque na vida de cada um deles. E esse toque, nesse toque, Pai, que venha ser retirado, removido, todo o cansaço, todo o desgaste, porventura toda a tristeza, ansiedade, depressão, desespero, tudo aquilo que não é e não procede do Senhor, Pai querido e amado. E que quando esse dia amanhecer, que algo, meu Deus, da tua parte aconteça na vida, Pai, da tua filha, na vida, Senhor, do teu filho. Eu quero declarar que quando você dormir, o anjo do Senhor há de te visitar e a bênção do Senhor será liberada sobre a tua vida, diga, eu creio, diga, eu tomo posse. Com muita fé agora, ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre e você diz amém, diga a glória a Deus. Repita assim comigo, Senhor, que os teus anjos me visitem nessa madrugada, amém, que isso aconteça. Fique em paz, Deus, teu Pai, Ele está no controle de tudo e quando esse dia amanhecer, que algo da parte de Deus aconteça na sua vida, amém. Antes de você sair, eu peço a você, reserve agora alguns minutos e compartilhe essa oração e que essa oração venha a ser força, venha a ser socorro para todas as pessoas que você enviar e que cada luz que você enviar através dessa oração volte bem mais forte para a tua vida, amém. Coloca o celular para te lembrar, te despertar, para você acordar e logo antes de fazer qualquer coisa, entrar aqui comigo e orar, tá bom? Eu já te disse que te amo hoje, te amo, velha querida, que Deus te abençoe.